Paulo André usou as redes para esclarecer uma polêmica que envolvia o seu nome e de Artur Aguiar. Em um vídeo que circula nas redes, o atleta aparece no palco de um show e é ovacionado enquanto ouve um freestyle. Após ser criticado nas redes sociais, o atleta foi até o Instagram comentar sobre o ocorrido. Eu sou o cara que estou no fundo e no momento que o rapper faz a rima, eu já olho para o meu amigo do lado falando, tipo, pô, vai dar ruim, a conta vai cair para cima de mim e é o que está acontecendo, mas eu não tenho poder e nem tenho, mas eu não tenho poder e muito menos controle sobre o que as pessoas falam e fazem, eu tenho controle sobre o que eu falo e sobre o que eu faço. E é isso, o outro papo que eu tinha para dar já dei no texto que está nos stories anteriores e é isso, fé em Deus.